Salve, salve, Vapers do Brasil e do mundo! Aqui é o Tato em mais um episódio do Contato Vape, o canal que vai te ajudar a parar de fumar. Tudo certinho com vocês? Beleza, valeu pelo acesso aí ao meu canal. E no episódio de hoje eu vou mostrar para vocês um aparelho que, olha, com certeza vai virar o seu All Day. Sabe aquele aparelho que você pega com carinho, que você quer levar ele para todo canto, cabe no bolso, na bolsa, tem uma pegada sensacional. Inclusive ele é de uma bateria apenas, mas é muito econômico e é aquele indestrutível. Exatamente, eu estou falando do Aedes Solo. Ele está em uma nova versão, em um novo formato, ele está mais magrinho, então você consegue transportar ele para todo canto e com certeza, assim como virou o meu All Day, vai virar o seu também. Então, vamos lá para a nossa escrivaninha e vamos ver essa belezinha aqui que o pessoal da Vapen Prosper mandou para a gente. Começamos aí uma excelente parceria. Então, eu quero agradecer o Luiz e toda a sua equipe por estar dando esse respaldo para o canal, para o Contato Vape. Então, valeu Luiz. A partir de agora, vamos que vamos nessa parceria bem bacana, tá joia? Então, vamos lá para a escrivaninha e vamos ver o que a Vapen Prosper mandou para a gente. Vamos lá. Beleza, então vamos lá ao nosso queridinho da Aegis, o Aegis Solo. E dessa vez ele vem com um kit, sim, exatamente. Ele vem também com um atomizador Tengu. Olha só que interessante. Aqui na caixa eles fazem questão de falar que eles estão aí com o chip AS, tá bom? Para ver que o processador deles realmente está melhor, para dar uma melhor resposta no botão do Fire e etc. Então, aqui na lateral da caixa temos as redes sociais, ok? Aqui a marca da Geek Vape. Falando mais uma vez aqui do Aegis Solo Tengu Kit. E aqui atrás as especificações e o conteúdo da caixa que você pode dar uma pausa agora, neste exato momento aqui no vídeo. E você vai poder ver tudo aquilo que tem aqui dentro desta caixinha maravilhosa. Vamos lá, gente. O Tengu, ele é um atomizador que ele é dripper, ok? É aquele que você vai pingar o Juicy aqui dentro. Ele não tem um tanque, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha nele por inteiro. Vamos abrir aqui a nossa caixinha. Para nós vermos aqui todo o capricho. O legal da Geek Vape é que eles sempre mandam tudo. Realmente quando eles falam kit, é kit mesmo. Vem tudo o que você vai precisar para montar o seu equipamento. Então, eu vou deixar de lado aqui um pouquinho o nosso mod. Vai ficar aqui um pouquinho. Para a gente ver, primeiramente, o conteúdo da caixa. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Então, logo de cara você tem o atomizador. Tá certo? O Tengu. Bonitão. É um preto fosco. Certo? Aqui com a Deep Trip 810. A gente sabe que há duas medidas de Deep Trip, né? Essa circunferência aqui. Essa daqui é a 810. E tem a 510, que ela é um pouquinho mais estreita. Tá bom? Mas aqui, daqui a pouquinho, nós vamos falar do Tengu. Olha só que bacana. Tem umas gravações aqui bem interessantes. O airflow dele é do estilo Comea. Tá bom? Então, você pode fechar ele gradualmente. Tá? Cada pontinho desse daqui. Para ficar exatamente como você gosta. Tá bom? Essa Deep Trip aqui. Ela não tem o rings, né? Ela não tem aquelas borrachinhas. Tá? Ela é o estilo Gun, que se fala. Tá bom? E aí, você pode encaixar para poder aproveitar. Vamos deixar ele aqui de lado. Vamos ver o resto do conteúdo da caixa. Aqui nós temos o manual, tá bom? Aqui nós temos o manual de usuário em várias línguas, menos em português. Mas ele é bem didático. A GeekVap, ela se preocupa bastante com isso. Então, tem bastante informações. Informações técnicas. As capacidades. Como que você vai fazer para refilar. Enfim. Tem uma coisa bem bacana. Se você quiser também, pode dar uma pausa aí no vídeo. Para você ver como que você vai usar o seu atomizador Tengu. E também, juntamente com o aparelho. Aqui nesse envelopinho bonitinho, nós temos aqui, né? Todos os cartões de garantia. Tá vendo? Os avisos, os cartões de garantia. Tá vendo? Olha só que legal. Já fazendo propaganda do Aegis Legend, né? O Legend é aquele que vai duas baterias. Então, ele é um pouco menor. Mais parrudo. Seguindo aquela linha, né? Que a linha do Aegis. Que ele é indestrutível. Ele é a prova de poeira. A prova de choque. A prova d'água. Tá vendo aqui, ó? E aqui tem, inclusive, uma dica de instrução. Para você poder abrir a tampinha. Que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. Ok? Então, vamos deixar aqui o papel de lado. E vamos aqui a nossa caixinha de surpresas. Tá? Para variar. Como eu disse, a GeekVape, ela manda bastante coisa para a gente aqui. Então, primeiramente, vamos lá. Nesse pacotinho aqui, você encontra todas as O-Rings, né? Todas as borrachinhas que você vai precisar usar para reposição. Olha, perdeu o parafuso lá do... Das coias, para prender as coias, você tem parafuso extra. Aqui eles estão mandando um pino de skonky, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui um card falando o que é um equipamento skonky, tá? Então, para você que quer usar aquela garrafinha que você aperta o juice embaixo para poder subir o juice para o atomizador, você vai ter que trocar por esse pino aqui. As ferramentas, tá bom? Vem uma ferramentinha aqui bem bacana, tá? Ela é tripla, juntamente com a chave Alley também. Aqui a gente encontra também aqui, ó, o cabo USB, belezinha? Para você poder fazer o carregamento, que não é tão recomendável você fazer o carregamento pelo mod, mas se você não tem um carregador externo de baterias, você pode usar esse carregador aqui. Ele é mais para você poder atualizar os sistemas operacionais do equipamento. Aqui nós temos, olha que belezinha, vem as coias e os algodões, tá bom? A GeekVape manda para a gente, tá? Aquele algodão super fácil de colocar, que é aquele cadarço. E duas coias que nós vamos usar aqui, tá bom? Com todas as suas especificações, que você também pode dar uma pausa para ter maiores detalhes, beleza? E aqui, olha só que interessante, vem duas coisas muito bacanas. Primeiro, a tampinha do USB. Porque você abre e fecha ela o tempo inteiro, tá bom? Se você olhar aqui nessa lateral, ó, aqui nessa lateral, você tem esta tampinha aqui, tá? Porque ele tem toda uma proteção que eu já vou explicar, então essa tampinha você pode substituir. E este pininho aqui, olha que interessante, né? Além de você poder usar para poder mexer nas coias e alinhar as coias na hora que você está montando o teu deck, você vai fazer essas instruções aqui, ó, você pode também usar para abrir a portinhola da bateria. Muito legal isso, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que nós usamos. E vamos lá, então, ao nosso meninão da GeekVape. Olha que sensacional. Gente, ele é preto fosco, na realidade ele é emborrachado, tá? A textura dele aqui é emborrachada. O pino 510, tá? Que você pode olhar aqui, super bem reforçado. Você vai ver parafuso em todos os lados, tá? A GeekVape, ela realmente, ela caprichou. Ele é parrudão, tá? Ele, olha só que interessante, é o requinte, né? E aqui ele tem essa parte aqui que parece ser um couro com essa costura vermelha. Então, deu um charme, né? Realmente deu um charme no nosso aparelho. Então, aqui você vai ver aqui a marca AEGIS, certo? E, ó, aqui, bom, aqui como eu falei para vocês, a portinha USB, tá bom? Que você abre para colocar o teu cabo USB, ó. Ela é bem grossa, tá bom? Realmente fortalecendo a ideia que a GeekVape fala que ele é a prova de choque. Tem alguns vídeos no YouTube em que você vê o pessoal fazendo teste e jogando de grandes alturas, passando com o carro em cima. Se você colocar lá na busca do YouTube, né? A AEGIS solo e teste, choque, alguma coisa parecida, você vai ver todos estes testes. Isso é muito legal. Aqui embaixo, olha só, mais uma vez, essa tampa super reforçada. Como o Marcos do Zona do Vapor fala, é uma escotilha, né? Realmente é uma escotilha. Porque você vai ter que abrir este anel aqui. E aí você pode fazer isso aqui, ó, manual, né? Você pode abrir essa escotilha manualmente. Mas caso você tenha alguma dificuldade, você pode usar esta ferramenta múltipla que eles mandaram para cá. Tá vendo? Olha só que interessante. Você faz uma alavanca e... Olha só a facilidade que você consegue abrir o compartimento da bateria. Lá no fundo, não sei se eu vou conseguir dar foco e iluminação para isso, mas lá no fundo tem o sinal de mais. Mas tudo bem, aqui na tampinha, ó, você encontra o sinal de menos, né? De negativo da bateria, para você não precisar se confundir. Então, eu vou pegar aqui uma bateria. Lembrando, ó, a bateria, ó, a parte, né? O positivo da bateria é esse vinco aqui, certo? Aí você vai colocar lá dentro, ok? E aí você vai poder fechar. Eu prefiro fazer com a mão, sem usar nenhum tipo de ferramenta, porque tudo bem, tranquilo. É uma tampinha super bem reforçada. A tampinha tem umas all rings aqui também. E aí você fechou e ele está super protegido. Tá vendo? Ele tem realmente aqui duas saídas de ar, caso a bateria ventile, tá bom? Mas essas saídas aqui não entra água por ela, porque ela tem uma película especial, que se caso houver vazamento da bateria, essas películas são rompidas e aí consegue ter uma ventilação perfeita aqui por essas duas saídinhas, beleza? Ó, os botões também da frente ficaram bem mais bonitos, tá bom? Ficaram menores. Eu acho que eles seguiram bem o estilo, ele segue bem a linha do equipamento. Então, olha, realmente não há o que falar. Os bons e velhos cinco toques, né? Para poder ligar o aparelho. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí ele vai fazer ligar imediatamente. Se você pegar o atomizador e colocar ele aqui na hora, ele vai perguntar, fazer aquela pergunta em se já é uma configuração antiga ou uma configuração nova. Mas isso nós vamos ver depois que nós buildarmos esta coisinha linda aqui do Tengu, ok? Então é isso, gente. Olha, o aparelho é esse. Como eu disse, ele é pequeno, mas ele é muito bom. Realmente, essa parte emborrachada dele te dá bastante firmeza. Para você que gosta de evaporar, praticando alguns esportes. Eu, por exemplo, eu gosto muito de andar de skate motorizado. Então ele tem uma pegada boa. Isso me dá uma segurança muito bacana. Então, para a prática de alguns esportes, aí você pode curtir o teu skate, tua bike, né? Para poder evaporar de uma forma tranquila e segura, certo? Vamos lá ao nosso atomizador, o Tengu. Ele é bonitão mesmo, realmente. Vem aqui, ó, todas as especificações dele, tá bom? Todo o desenho é da GeekVape. Então eles capricharam. Aqui nós temos o pino normal, aquele que você pode trocar pelo pino de skonk, caso você queira usar um aparelho skonk, certo? Você pode trocar esse pino aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar o nosso atomizador aqui. Primeiro para vocês verem como que fica o visual deste menino. É muito bonito. Realmente, essa parte fosca combinou super bem com todo o equipamento. Então realmente é uma coisa de louco. Vamos ver então aqui como que nós vamos fazer. Vamos conhecer o nosso Tengu por dentro, tá? Esse daqui então é o sistema de postes que tem dentro do Tengu. Um poço bem grande, tá bom? Ele tem um poço aqui que vai te dar uma autonomia de juice muito bacana. Não é aquele dripper que você vai ter que ficar pingando a cada baforada, não. Ele acumula bastante algodão e juice aqui neste poço, tá vendo? E aqui é o seguinte, ó. Por essas duas, aqui tem duas frestinhas aqui pequenas, que elas são usadas exatamente para a entrada do juice, caso você use ele num equipamento skonk. O que é interessante aqui na construção desse nosso atomizador é que ele não tem essa tampinha, né? Que sai aqui para você poder fazer a regulagem do airflow. O airflow dele é interno. Ó, eu estou fazendo aqui um foco, dando um zoom aqui, tá vendo? Lá dentro você está enxergando os postes. Então, na hora que você gira, ele começa, ó. Ele está fechando, fechando e fechou tudo, tá vendo? Aí você pode fechar, deixar exatamente como você quer, tá vendo? Aí já está totalmente aberto. Beleza, então vamos lá. Abrindo então aqui o nosso atomizador, tá vendo que ele tem aqui, ele conta com as partes positivas e negativas, tá bom? Uma em cima e a outra embaixo. E como que vai ser a forma de nós colocarmos as coils? Você vai colocar ela na transversal. Uma perninha aqui e a outra aqui. Aí você vai virar do lado de cá, você vai fazer uma perninha aqui e a outra perninha aqui, tá certo? Para poder fazer, é uma forma bem diferente, né? Que eles encontraram de ter um melhor aproveitamento da colocação do algodão e também da absorção do juice. Então, vamos lá? Tá vendo que você gira, ó, o parafuso já sumindo lá dentro. Na hora que ele abrir um pouquinho, ó, tá vendo? Eu não preciso abrir tudo não, tá bom? Aqui. E aqui em cima. Também a mesma coisa, ó, tá vendo? Ele está sumindo um pouquinho, pronto. Já não precisa abrir tudo, porque a coil é fininha. E aí você pode já fazer a colocação da coil. Vamos lá. Vamos pegar, então. Eu vou usar aqui essas coils que a GeekVape mandou para a gente. Então, está aqui na mão, ó. Vamos usar essas coils. Eu vou usar aqui o meu kit de ferramentas, também da GeekVape. Vou pegar aqui o cortador, certo? Que nós vamos precisar neste momento. E aí, vamos lá. Ó, tá vendo? Você vai colocar uma perninha. Vamos lá. Deixa eu pegar o indicador aqui. Peraí, cadê? Tá aqui. Ó, você vai pegar uma perninha da coil nessa parte dourada aqui em cima. E a outra perninha nessa parte prateada aqui embaixo. Tá vendo? Então, você vai usar o positivo e o negativo. Não fica preocupado se a coil vai ficar torta ou não. Tá bom? Porque isso nós vamos ajustar. O importante é você prestar atenção nessa distância que ela fica do deck, tá bom? Dos postes. Não pode encostar no poste, tá? Você vai deixar uma distância segura. Porque senão você não consegue fechar a tampa do atomizador. Tá vendo? Então, tá vendo? Aqui essa distância, ó. Muito boa aqui. Essa distância aqui entre a coil e o poste. Tá bom? Então, vamos fazer o aperto. Dá um auxílio com o dedo aqui para ele não sair do lugar. Enquanto você faz o aperto. E aí, você vai apertar esta parte de cima aqui. Dá um apertinho para você poder firmar a coil. E aqui embaixo também a mesma coisa, tá? Ó. Pode dar essa... Tá vendo? Ela vai dar uma entortadinha normal e isso, tá? Depois você vai... Depois você corrige isso. Ó. Tá vendo? Deu um aperto. E deu outro aperto. E beleza. E a coil já está assim. Aí, você vai usar esta ferramenta que eles mandaram para você poder, ó. Tá vendo? Porque ela é exatamente da medida que tem que ser a coil. E aí, você faz os ajustes aqui, ó. Tá vendo? Vai poder... Ajustando da melhor forma possível. Para você poder... Então, tá vendo? Ó. A colocação dela vai ficar exatamente desse jeito. Aí, você tem essas pontinhas aqui. Que é quando você vai usar o teu cortador, tá bom? Nessa parte reta aqui. E aí, você vem aqui primeiro, ó. Vamos fazer aqui. E você vai cortar bem rente ao poste aqui, ó. Tá vendo? Vai fazer assim e... Puff. Já era. Foi. E vai cortar também aqui. E pronto, ó. Certo, ó. Ficou bem cortadinho. E... Exatamente, você vai fazer a mesma coisa na coil ao lado, tá bom? Só que você vai colocar ela de forma invertida, tá bom? Você colocou uma perna aqui em cima, outra aqui embaixo. Aqui, você vai colocar aonde não tem do lado de lá. E aqui também a mesma coisa. Vamos lá. Ó, lembrando, gente, que é o seguinte. As coils, presta bem atenção, ó. Ela ficou com uma perna aqui em cima e a outra aqui embaixo. O contrário desse lado aqui, tá bom? Ela ficou aqui desse lado, uma perna aqui e a outra embaixo. Elas não se encontram, ok? Não tem a possibilidade de você colocar duas perninhas das coils no mesmo lugar aqui, tá bom? Então, elas ambas estão já com a distância. Correta do deck, tá bom? E também com a distância dos postes também, certo? Vamos lá fazer aquele bom e velho teste. Vamos ver como que fica a... Se ele tá com algum hotspot. Significa o quê? Que as coils, elas têm que ter o aquecimento do centro para as laterais, tá bom? E tem que ser um aquecimento uniforme. Eu vou até diminuir um pouco a luz aqui, pra vocês verem. Não, não tá, né? Então, vamos lá. O que a gente faz? Pega uma... Vou pegar uma chave de fenda aqui, tá bom? E aí você vai... Fazer essa... Fazer esse carinho aqui nas coils. Ainda não. Ó, agora elas estão uniformes. Gente, muito cuidado. Enquanto você tá apertando o botão do fire, não passa nenhum objeto metálico aqui nas coils, tá bom? Senão você vai tomar um choque, vai queimar tudo, vai dar ruim mesmo, com certeza, tá bom? Então, ó, tá vendo, ó? Você apertou aqui. Já veio o que veio. Olha que belezinha. Tá prontinha pra nós passarmos o algodão. Vou esperar as coils esfriarem, tá bom? Elas, ó, já mudaram de cor por conta do aquecimento, tá? Eu vou esperar elas esfriarem e depois eu vou passar os algodões. Bom, então, beleza. Esfriou, né? As coils esfriaram. Eu vou pegar aqui os algodões que a GeekVape mandou pra gente, tá bom? Que esse algodão tranquilinho de colocar, tá? Vamos lá, então. E, gente, é o seguinte. Eles sempre colocam na medida certa, tá bom? Pra você fazer o corte e tudo mais. Não adianta querer economizar porque a coisa vai ficar feia, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloco aqui, tá vendo, ó? Coloquei o nosso algodão, tá? Qual que é a medida certa? Você vai pegar aqui, ó, o algodão, ele tem que entrar naquele poço lá, né? Então, você pega mais ou menos aqui a base do deck, tá bom? Aqui também a mesma coisa, certo? E nós vamos fazer os cortes aqui. Deixa eu pegar a tesourinha aqui também, tá bom? E vamos fazer o corte correto aqui para nós irmos direitinho, ó, tá vendo? Vou pegar a medida aqui, opa, vou pegar a medida aqui, cortamos um lado aqui. E agora eu vou cortar o outro lado mais ou menos aqui, beleza? E aí ele ficou, olha só, tá bom? Bonitinho. Vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui. Vem? O outro lado já tá cortado e fica fácil. Vamos lá. Quando você corta com a tesoura, você deixa pequenos vincos aqui, tá vendo? Aqui você deixa essa parte prensadinha do algodão. Então, dá uma afofada aqui, tá vendo? O dedo como base. E aí você vai dar essa afofada no algodão para poder ter uma melhor absorção, tá bom? Aqui, ó. Tá vendo? Aí você deu essa afofada. Vamos lá, então. Vamos colocar agora o algodão para dentro, tá? Você vai colocar aqui, ó, tá vendo? Para dentro do poço, onde ele vai ficar saturado com o Juicy, para poder vaporar, sair aquele vaporzão sensacional. Mesma coisa aqui desse lado, tá vendo? Vamos pôr o algodão aqui para dentro. Aqui também. Tá vendo, ó? Então, ele fica bem repousado dentro desse poço, né? Dentro do tanque, aqui dentro, tá vendo? E também aqui, ok? Então, olha só. Ficou sensacional. Agora vamos colocar o Juicy, tá bom? Então, eu tenho aqui, eu vou colocar esse Juicy aqui da Motor Juicy. Vou colocar o Bel Air, que ele é rosquinha de morango. Realmente está sendo um all day também para mim. O Motor Juicy foi o pessoal da Vepin Prosper também que mandou para mim, ok? E eu vou colocar, então, esta gostosura aqui no nosso algodão. Lembrando que você vai colocar o Juicy no algodão, tá vendo? Para deixar ele bem úmido. Pode pôr em cima da coil, desde que ela não esteja quente, para você não queimar esse bico de plástico, tá bom? Senão você vai sentir o gosto de plástico horrível. Ó, tá vendo? Vamos colocar, pode colocar, pode umedecer a coil, não tem problema nenhum, tá bom? Deixa bem, sabe? Você vê que o algodão, ele absorve, por isso que ele é um algodão especial. Não é aquele algodão de farmácia, tá bom, gente? É um algodão orgânico especial, que ele faz a absorção do Juicy de uma outra forma, ok? E faz a evaporação rapidinho, ele está com uma resposta de fire muito boa, tá vendo? Muito legal, muito bom mesmo. Agora vamos lá, vamos colocar aqui o nosso Tengo, tá vendo? Que ele tem aqui, opa, sempre faz uma melequinha, né? Ele tem aqui um dentinho, que é o que vai coincidir com aquele dente aqui, tá vendo? Aí você vai colocar e você vai sentir o clique, limpar as babadas que eu fiz aqui. Você vai dar esse giro aqui, opa, pronto, clique. Fez o clique, aí você vai regular o Airflow como você quiser. Eu particularmente, eu gosto dele um pouquinho fechado, tá bom? Não gosto dele todo aberto. Mas vamos fazer todas as regulagens e o nosso menino está pronto, pronto para uso, beleza? Então, gente, vamos subir para as nossas considerações finais. É isso aí, então hoje eu mostrei para vocês este grande queridinho da GeekVape, o Aege Solo, numa nova versão, tá bom? Numa versão mais slim, uma coisa mais legal, com uma pegada bacana também, que você pode levar e com certeza, assim como para mim, ele para você vai virar um aldeia, aquele companheiro do dia a dia. Mas vamos ver como é que fica a produção de vapor e sabor desta criancinha aqui, deste casamento sensacional que a GeekVape fez? Vamos lá, vamos fazer o primeiro teste aqui. Resta alguma dúvida sobre a produção de vapor? Falar sério, gente, muito bom. Sabor sensacional. Aqui eu estou com o Airflow totalmente aberto. Eu vou fechar mais um pouquinho aqui o Airflow. Vou deixar ele um pouquinho mais fechado aqui. Ver como é que fica com a parte de sabor. Uou! Sensacional. Simplesmente isso, muito bom. A produção de vapor também continua muito boa, apesar do Airflow quase todo fechado, tá bom? Aqui, realmente, eu vou deixar ele todo aberto mais uma vez. Então, olha, com certeza, este aqui vai virar um grande companheiro. Eu estou vaporando aqui a 60 watts no modo de potência. Então, ele é muito bacana, tá bom? A Deep Trip dele é ótima. Realmente, não tem do que falar. Eu só tenho que falar favoravelmente a ele. Em algumas vezes, eu não sei, parece que a GeekVape, ela colocou, tinha colocado um chip nas primeiras versões, que estava meio que deixando a desejar. Mas agora, realmente, eles capricharam. Veio muito bom mesmo. Como eu disse, os botões, tá vendo? Os botões pequenos, os botões mais ajeitadinhos aqui. Realmente, ficou muito legal. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao pessoal da Vapen Prosper. Eu estou deixando aqui o link para você entrar lá no site deles e escolher todos os produtos que eles têm. Eles têm uma variedade de produtos gigantesca. Eu fiz uma visita lá para o Luiz, para toda a equipe dele. Realmente, me receberam super bem. E eu vi ali que, realmente, o estoque deles é sensacional. Inclusive, você pode pedir, se você estiver em São Paulo, capital, ele faz entrega via Motoboy. Mais uma vez, então, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui nesse nosso episódio. Espero ter esclarecido algumas dúvidas a respeito deste pequeno, grande companheiro que você vai ter a partir de agora. Gente, me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui também o endereço do Instagram. Está rolando sorteio. Vai lá, que você não vai se arrepender. Vai ser bem bacana mesmo, tá bom? Vai ter um sorteio agora por esses dias. Vai lá. Estou rolando sempre uma promoção, alguma coisa assim. Atualizando todo mundo também, com respeito a Juices. Fazendo review de Juices lá, tá bom? Então, gente, entra lá. Não se esquece. Se inscreve. Você não está inscrito no meu canal ainda? Pô, vai lá. Se inscreve. Clica no like. Dá lá aquela likeada boa, tá bom? Faz isso aí para a gente. Ajuda bastante o canal. O canal vai crescendo cada vez mais. Vai tendo visibilidade. E a gente consegue expor mais produtos para vocês também. Não esquece o sininho lá, caso você queira a notificação. Vai lá no sininho. Aí você clica no sininho. Coloca lá em todas, tá bom? E aí você vai ter todas as atualizações disponíveis para você também. Vai ser muito bacana, tá bom? Mais uma vez, então, obrigado por ter me acompanhado. E te vejo no próximo episódio. Fui! E aí Abertura